E eu dou o exemplo dos computadores. Quando o Estado português não estava lá, o Estado central, no Covid, a Câmara Municipal comprou cerca de 300 mil euros de computadores, o Estado central disse, comprem que nós vamos participar a 100%. E se nós estivéssemos à espera dos computadores do Governo, os nossos miúdos que não têm, ou que não tinham possibilidades, as famílias, e infelizmente são muitos, e que nós queremos combater cada vez mais este flagelo, se não fosse a Câmara Municipal, esses miúdos, nas aulas em casa, não tinham computador. E isso não estava no projeto educativo, ou na carta educativa.